Olá pessoal, vou ensinar a vocês como instalar sua lâmpada inteligente da LIS no seu aplicativo do celular. Eu sou Yuri, da Jet Home Automação Residencial, e estou aqui para ajudar vocês nesses primeiros passos. Insira a lâmpada no bocal que você deseja que ela fique conectada e aguarde até ela piscar rapidamente. Selecione Inserir aplicativo e ele já vai sugerir para que você adicione a lâmpada Smart Color. Coloque a senha da Wi-Fi que você está conectado. E agora é só aguardar. Uma vez conectada, você pode escolher o nome. Escolher o cômodo que ela vai ficar. E pronto. O celular agora você consegue. Desligar a lâmpada. Ligar. Mudá-la de cor. Criar cenas. E muito mais. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Para mais dicas, fica acompanhando nossos próximos vídeos. Eu sou Yuri, da Jet Home Automação Residencial. O Instagram está aqui na descrição desse vídeo. E me segue lá para mais dicas. E me segue lá para mais dicas.